Salve família, tamo junto, tamo misturado. Hoje eu vou te falar as top rações estándar, as mais vendidas no Brasil e que fazem mais sucesso. Eu andei conversando com alguns lojistas, com algumas pessoas e essas rações se destacaram. Elas realmente vendem muito. E um detalhe interessante que eu trago para você, com a crise, aumento das rações, poder aquisitivo do consumidor lá embaixo, um aumento após o outro, a categoria estándar deu uma duplicada nas vendas. Ou seja, as pessoas que não estão mais podendo dar prêmio ou até prêmio especial, agora estão comprando a ração estándar. E entre as categorias, ela é uma das rações mais baratas. Por isso que o pessoal está realmente indo em busca dessas rações. E agora um detalhe importante também. Não é o MAPO ou Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que classifica as rações como estándar, super prêmio ou prêmio especial. É a própria empresa que fabrica a ração que classifica ela em uma categoria. Eu acho isso errado. Só no Brasil mesmo, o país do Bananal. Então eu faço uma ração de qualidade de prêmio e eu posso colocar como sendo de qualidade de prêmio especial. Eu faço uma ração de qualidade de prêmio especial e eu posso ir lá e vender como super prêmio. Acho que essa sistemática, num futuro breve, deveria mudar. Mas então assiste todo o vídeo para te não perder nenhum detalhe. Eu vou trazer as mais vendidas que trazem mais sucesso. Vou falar para ti o valor delas, a composição, o vídeo está top. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que está procurando uma ração mais barata para o seu cão. Deixa aquele like para a gente sempre poder trazer novos vídeos para te ajudar. Te inscreve e ativa o sininho porque tem cada vídeo top chegando e tu não vai querer perder nenhum deles. E não deixa de ver as 5 rações mais baratas e boas que eu já usei. E o resultado foi excelente. Olha esse vídeo aqui porque ele vai te ajudar muito nesse momento de crise. Então bora para o vídeo de hoje. A ração estándar, ela é muito vendida por quê? Porque ela tem um baixo custo. Mas esse baixo custo vem acompanhado de uma qualidade não muito boa. Geralmente são rações mais fracas, você tem que dar mais quantidade para o cachorro se alimentar. Consequentemente ele vai defecar mais, o pelo às vezes não fica naquela aparência boa que a gente deseja e nem as peces saem na melhor aparência. Ela é barata? É. Mas isso tem um custo, que é os ingredientes não serem de tanta qualidade. A proteína é mais baixa, o valor biológico da proteína proteína é menor. O extrato etéreo costuma ser muito baixo também. Ou seja, para compensar esse valor, ela tem que colocar ingredientes, digamos, piores. Uma das rações mais vendidas do Brasil na categoria estándar é a ração pite. Isso mesmo e por quê? Porque ela tem uma excelente composição. Ela vai ter farinha de vísceras de aves e ela vai ter farinha de carne e ossos. Família, uma ração estándar para ter farinha de vísceras de aves é raridade. Elas trabalham mais com farinha de subproduto do frango e farinha de carne e ossos. Então a ração pite já se destaca nesse sentido. Ela também vai ter ômega 3 e ômega 6, tem 18% de proteína, 7% de extrato etéreo. E hoje no mercado, como tudo subiu, a pite também deu uma aumentada no valor. 15 quilos dela está custando cerca de R$ 78,99. Mas tu até acha ela mais barata. Ela não tem corante e sem sombra de dúvida, a pite é sucesso. Tu já usou essa ração? Comenta aqui o que tu achou dela. Uma ração que tem feito muito sucesso é a ração Toro Original. Ela vai ter ômega 3 e ômega 6, tem 18% de proteína e ela também não tem corante. 15 quilos dela tu já encontra um pouco mais barato, por R$ 69,90. Uma ração que também tem crescido muito em vendas é a ração Papa Tudo. O valor dela é extremamente atrativo. 15 quilos você compra por R$ 59,90. Ela vai ter 18% de proteína e 6% de extrato etéreo. Ela também não vai ter corante e ela tem ômega 3 e ômega 6. O detalhe aqui que a composição em matéria de proteína animal é farinha de carne e ossos. Tu já usou alguma dessas? Comenta aqui, comenta qual ração standard que tu usou e gostou. O teu comentário vai ajudar muita gente. Não compartilhou ainda esse vídeo? Compartilha para ajudar a galera e deixa o like, porque a gente não é patrocinado e precisa do teu like. Uma ração que o pessoal geralmente gosta e faz recompra é a ração Avatar. Ela 15 quilos dela está R$ 90,00. Ou seja, ela já sobe bem mais que as que eu acabei de te falar. E ela vai ter 19% de proteína. Assim como as outras, ela não tem corante e ela vai ter ômega 3 e 6. A Avatar tem muita recompra. Ou seja, o pessoal compra a Avatar e tende a comprar de novo, demonstrando que a princípio ela parece ser uma boa ração. Agora eu vou te falar uma das rações mais caras da categoria standard. Se a pite um dia já foi uma das mais baratas, a canina é a ração hoje que tem preço de prêmio especial. Pronto, falei. 15 quilos da ração. Canina está R$ 144,00. Família, o preço da canina é preço de prêmio especial, mas ela é uma standard. E ela ainda mudou essa formulação. Hoje a canina tem farinha de subproduto do frango. Então é bico, é pena, subproduto que é um ingrediente de baixíssima qualidade. E depois ela vai ter farinha de carne e ossos. Ela tem ômega 6, tem 19% de proteína, 7.5 de estrato etéreo. Ela ainda continua sendo muito vendida, mas a qualidade, na minha opinião, baixou demais. Desde que ela alterou a formulação. Antes a canina tinha uma formulação muito melhor. Olha aqui esse vídeo. A gente comprou e ela e aprovou. Só que depois ela veio e colocou. Ela tirou o melhor ingrediente dela e colocou o pior, farinha de subproduto do frango. E o valor, como tu tá vendo, não baixou. Ao contrário, até aumentou. Tanto que, na minha opinião, ela é uma das rações standard mais caras do mercado brasileiro. E, sinceramente, eu não sei se compensa. Apenas a minha opinião de consumidor. E na tua região, lojista, quais são as rações standard que mais vendem? Aqui é um aparato geral. De repente, lá no Amazonas, outra região, pode não ser essas mesmas rações standard, que são as mais vendidas. Eu tenho certeza absoluta que esse vídeo te ajudou. Então, compartilha pra ajudar muita gente que tá procurando uma graça um pouco mais barata pra dar pro seu cão. Deixa aquele like pra gente continuar trazendo vídeos que possam te ajudar. Te inscreve e ativa o sininho, porque tem cada vídeo top chegando. Tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.com. Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.